Pronto, gravando. Gente, então, formalmente, boa tarde a todos e todas aí, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Ah, tá, Marina, é que na verdade o Newton está de férias e o Marcos chegou agora há pouco. O Marcos já tá aqui. Isso mesmo, tô aí. Boa tarde, pessoal. Ah, Laura, você tava faltando. Pronto, deu certinho agora. Beleza, jóia. Bom, gente, bom, o Maurício começou a fazer aqui uma fala inicial aqui, né, que ele gostaria de apresentar. Boa tarde, Laura, pra gente a questão do vídeo. Na verdade, eu espero que todos tenham visto. Inclusive, ô Maurício, eu queria te dizer o seguinte, né, que aquele vídeo que você gravou e a sua fala, a gente conversou um pouquinho com o telefone também, me chamaram a atenção, aquele ponto A do 2.1 que você coloca, né, e eu andei até conversando aqui com alguns pró-reitores de outros institutos, o Fernando também andou conversando, né, sobre a questão dos 40 pontos. E realmente é uma coisa que passou batido, sabe? E que inclusive muda aí bastante a estrutura da nossa conversa, né? Da tabela de atividades e de outras coisas mais no documento. Mas, ô Maurício, faz a sua fala inicial. Vou só te pedir que você não seja muito longo, porque, assim, eu acho que você vai encontrar muitos companheiros aqui que vão entender perfeitamente a sua fala, né, e a gente dá uma sequência aqui. Por favor, Maurício, fica à vontade. Não, é, se todos tiver, alguém não teve oportunidade de assistir o vídeo, quer que eu apresente? Eu posso passar aqui. Maurício, eu acho que a maioria assistiu o vídeo, né? Você pode ir direto ao ponto aí. O ponto é que, pelo que eu, essa dúvida, ela já existia desde a Rádio 1. Alguns institutos optaram por ir num sistema, talvez, que a gente chamou aqui de meritocracia, não sei se é o termo mais adequado, que na época foi a decisão do IFMG, na construção da Rádio 1. Mas, exatamente porque nós não estávamos certos se era aquilo para a gente valorizar a produção acadêmica, o que estava sendo feito para o controle de horas. Hoje, a meu sentir, a meu entender, não há mais dúvida, que a Rádio é para controlar a quantidade de horas. Você precisa dar satisfação, comprovar que você está trabalhando 40 horas ou 20 horas. É, basicamente isso. Maurício, exatamente, né? Então, Maurício, eu vou complementar, fazer das suas palavras, as minhas palavras aqui, né? O que a gente tem nas mãos aqui, gente, da Rádio, e a gente falou, inclusive, falou isso no início, mas com outro sentido, é que a gente não ia medir aqui mérito, mas tempo. E o que o Maurício está dizendo aqui, né? E que a gente fez um levantamento, que a gente pode explorar daqui a pouco mais um, mais uma, com mais detalhes, é que a Rádio é um problema trabalhista. Se você é professor 40 horas, você cumpre 40 horas. Se você é professor 20 horas, você cumpre 20 horas. Inclusive, não entra nem no mérito de educação exclusiva ou não, né? Ele pega apenas sua jornada de trabalho. Então, o entendimento que o Maurício coloca aqui, e eu acho que ele andou conversando com algumas outras pessoas também, eu acho que não só comigo, ele compartilhou também o vídeo que ele fez, mostrando, né? A questão da portaria 983, acho que até da 17 também, é que a gente estava, estava não, está, né? O documento como está, comete um, 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 uma ilegalidade, né? E aí, Maurício, para a gente certificar isso que você coloca, né? Eu tive uma conversa com o professor Ricardo, que é o pró-reitor de ensino do Norte de Minas e é o presidente do Fórum de Ensino, do FDE, né? E eu conversei com ele, conversei também com o Jovão do Sul de Minas, eu acho que o Fernando e o Bento têm alguma coisa a acrescentar nesse sentido também, mas o fato é que a minha conversa com ele foi longa, sabe, Maurício? Ele me mostrando exatamente isso que você falou, né? E dizendo assim, olha, não é isso não, o cara tem que fazer 40 pontos, se for 40, 40 pontos, né? Ele não pode fazer nem 39 e nem 41, ele tem que fazer 40, né? É sujeito a N problemas aí para frente e tudo mais. E aí, ele me mandou o link, pediu para eu acessar, né, o pitch e hit deles, lá da instituição, né? Todos os docentes que eu abri aqui, que eu olhei, tem 40 pontos. Não tem 40 e meio, não tem 41, né? Justamente por essa fala que o Maurício está fazendo aí, e levando em conta também, né, o que eu ouvi aqui dos outros pró-reitores e a rádio deles está funcionando também há algum tempo, né? Eles vão só simplesmente atualizar para 983, segundo o Ricardo me informou. E isso muda, gente, algumas coisas dentro do documento, né, que a gente precisa rever, e daqui a pouco quero discutir com vocês como é que a gente faz isso, né? Se a gente vai discutir aqui dentro essa questão da alteração, ou se a gente faz as alterações necessárias e retoma aqui, daqui a pouco a gente fala disso aqui. Mas primeiro que eu gostaria de ouvir, né, algumas pessoas que pudessem acrescentar alguma coisa a essa discussão que a gente coloca aqui, que é muito importante para a gente dar sequência. Fernando levantou a mão, Fernando? Depois o Marco Aurélio, depois o Pedro, ok? Então, pessoal, essa realmente é uma questão, né, depois que a gente começou a conversar aí, né, o vídeo do Maurício foi um ponto importante, a gente precisa da nossa máxima atenção, confesso que quando a gente começou a trabalhar, né, até tomando por base a rádio anterior, né, a gente estava muito preocupado com certas, 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 de ter uma metodologia mais uniforme para trabalhar com a questão da pontuação, né, até toda a polêmica que já aconteceu aí, né, tem um pouco a ver com isso. Mas, analisando mais detidamente essa questão, realmente o item 2.1 está aparecendo, né, para a gente, que deixa muito pouca margem para a interpretação e que é a questão de estar totalizando 40 horas, né, e para a nossa surpresa, colegas nossos, pró-reitores, né, a gente foi perguntando e alguns institutos, né, não deu para levantar todos, né, mas trabalham nessa lógica, né, de que a pontuação totaliza 40, né, ninguém tira mais que 40, pela própria metodologia que o pessoal desenvolveu. Então, assim, realmente é um ponto central, eu acho que o documento não avança se a gente não pacificar essa questão e, né, pela portaria, eu, né, pelo menos agora, eu não consigo ver outra forma de fazer essa interpretação, tá, questão realmente bem preocupante. Mas é isso, né, conversei com o Sul de Minas, conversei com o Norte de Minas, o pessoal usa essa metodologia também, tá. É isso aí, Bernardo. Obrigado, Fernando. Marcos. Pessoal, boa tarde. É até interessante, o Maurício tinha levantado essa preocupação, chamou atenção para isso, ele já havia falado comigo, é algo importante, não pode, a gente não pode deixar nunca de discutir, e aí hoje eu estava, agora na hora do almoço, estava pensando, né, sobre esse ponto das 40 horas, pensando na jornada de trabalho, e aí eu lembrei, né, de um documento que eu assinei alguns dias atrás, não sei, aqui em Bambuí, eu sou chefe substituto do departamento, e aí eu assinei um documento referente à atividade, realização de atividade fora da escola, né, aí talvez até a Olimpia possa nos ajudar aí, né, acho que, não me lembro, não me recordo de cabeça agora, mas a gente pode fazer até seis horas semanais em outras atividades, então eu também queria trazer isso, talvez a gente tenha que ver a legislação, porque se o professor fizer uso dessas seis horas em outras atividades, como que fica a rádio dele? Fica com 40 pontos? Fica com 34? Essas seis horas, elas serão contabilizadas de maneira extra? Então, é só para a gente também depois trazer esse ponto para a discussão, que provavelmente, talvez, a gente não pode deixar brechas na nossa tabela de assuntos que depois os colegas nos cobrem com relação a não terem sido incluídos. Seria isso. Obrigado, Marcos. Pedro? Então, gente, o Maurício também já tinha comentado comigo, aproveito, inclusive, para comentar que sobre o assunto rádio, talvez o Maurício seja a pessoa, uma das pessoas que mais dominam esse assunto no IFMG, e eu acho que é importante debruçar em cima dessas observações que ele tem trazido, porque são de grande valia e de grande contribuição para o debate, e é importante a gente tentar, apesar das aulas desde o doutorado, mantê-lo na comissão, que ele joga um papel importante para isso, pelo conhecimento que ele tem disso. E aí, eu tenho uma preocupação, que é a seguinte, eu acho que nós vamos ter que mudar toda a metodologia, eu concordo com o Carlos Bernardes, porque como que nós vamos fazer, por exemplo, na situação de pontos, se a gente mantiver pontos, como que faz o sujeito fizer, sei lá, 45? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma rádio que mensura essas 40 horas do trabalhador, mas que também a gente tenha como registrar tudo o que ele fez. vamos supor que ele publicou cinco artigos no semestre, aí a gente vai ter que ver como que isso vai poder entrar, porque eu acho que é importante o registro do que está sendo feito, o registro do que está sendo feito, pesquisa que ele trabalhou, banca que participou, orientação de estágio, ou de TCC, ou do que seja, eu acho que são pontos importantes que nós vamos ter que debruçar. Então, eu acho que a gente vai ter que recomeçar o nosso trabalho, porque esse ponto que o Maurício traz é um ponto nevráldico, né, porque todo o texto que a gente debateu na primeira reunião é um texto que se mostra equivocado. Não estou desmerecendo quem escreveu, não é isso, mas é um ponto que aconteceu e faz parte, e eu acho que faz parte da comissão também. E aí, uma outra sugestão que eu queria trazer é que eu acho que só 60 dias para essa comissão é muito pouco. Eu acho que nós vamos ter que conversar sobre isso aí e ver, porque eu acho que os debates vão ter que ser muito aprofundados para a gente conseguir trazer todas as necessidades que a rádio precisa abarcar, né? Então, eu acho que isso aí é um outro ponto que eu gostaria de trazer para o debate. E o terceiro ponto que eu queria trazer, na verdade, são quatro, faltam o três e o quatro, o terceiro seria pedir, se puderem enviar, que eu lembro que na primeira reunião, eu acho que foi o caso que comentou sobre as orientações da CGU para o IFRO, sobre a proposta, se puder mandar para a gente para a gente poder entender o que está em cima, o que eles estão questionando, porque, assim, eu tenho uma impressão, não só uma impressão, eu tenho uma opinião de que a portaria 983 prejudica os servidores da BTT, e eu acho que essa opinião é geral, não acho que ninguém aqui pense diferente, tanto que a gente tem até carta do Forips, contrário a isso. Então, eu queria entender melhor esses questionamentos para saber se a gente, de fato, tem que seguir, obrigatoriamente, essa portaria 983, que eu considero que é uma grande perda para todos nós. Então, eu gostaria desses esclarecimentos, se for possível, e agradeço aí, vamos seguindo, participando da reunião. Pedro, eu vou te responder a última, por enquanto, que é o seguinte, como você solicitou, o pessoal solicitou na primeira reunião, eu adicionei os documentos lá no processo, e mandei por e-mail para vocês, o número do processo, vocês têm acesso lá, tá? Está lá, inclusive, toda a documentação, portaria, o relatório do IFRO, do TCU, está tudo lá dentro, tá? Se você resgatar o e-mail que eu mandei, você vai encontrar uma referência para você chegar lá, beleza? Depois eu vou verificar, obrigado. A questão de prazo e tal, depois a gente vai caminhando aqui, a gente vai percebendo, tá bom? Maurício? Pessoal, já comentaram aí, o quanto prejudicial é essa rádio, talvez, para a instituição, mas eu tenho uma preocupação também quando a gente fala do professor 20 horas, não sei se vocês se atentaram lá, mas o professor 20 horas, ele tem que dar 10 aulas, a hora que isso multiplica, vira 20 e acabou, ele não pode fazer mais nada, ele tem que dar no mínimo 10 aulas, então, ele tem uma hora para ir para a preparação, ele não pode orientar aluno, ele não pode desenvolver pesquisa, não pode participar de comissão, de colegiado, de nada. Aí, na hora que a gente for discutir como serão os trabalhos, eu queria ver se a gente consegue estar alinhado para, assim, a gente comprovar, a gente pensar no que a pessoa faz, que a gente consegue comprovar, mas aquelas também que a gente não consegue comprovar, que a rádio não permite, que é o que eu citei na última reunião, às vezes a pessoa, quando está deslocando num campus, quando ela está aguardando para uma reunião ou qualquer coisa que seja, ela está trabalhando, então, assim, para a gente sempre ter isso em mente, que a gente não pode, às vezes, ir tão a rigor, assim, olha, a pessoa ficou 30 minutos ali, mas ela acaba, às vezes, trabalhando 35 a mais. Eu estou falando de uma forma mais subjetiva, mas é apenas para tentar orientar o meu modo de ver aqui. Ok, Maurice. Washington, Boa tarde a todos. É um ponto muito relevante levantado pelo Maurício. Eu queria apontar algumas questões em relação a isso. Acho que para a gente ter um nós na comissão, primeiro, eu preciso deixar claro qual o objetivo da regulamentação. Pelo que eu me lembre, a primeira rádio não era usada sequer nem para analisar o probatório, nem para progressão. e a segunda rádio também é a mesma coisa. Se eu não me engano, foi a regulamentação nova sobre a avaliação de desempenho que propôs o uso da rádio para processo de avaliação de desempenho, mas a resolução da rádio em si não define o uso dela para nada. Nada em termos de avaliação do estado probatório e avaliação de progressão, correto? Eu acho que não. Ela prevê a utilização para algumas coisas sim. Está no finalzinho do documento. Mas não para avaliação do estado probatório para progressão funcional, que eu acho que é o mais relevante para a carreira do processo. Estágio probatório eu não tenho certeza. Não vou lembrar aqui. Teria que olhar. Pois é. Mas eu também lembro que para progressão também não é só nova, não. São os processos que eu acho mais relevantes. Então, assim, é para analisar a produtividade ou para controlar o horário? Particularmente, eu não vejo nenhum sentido em controlar o horário. Eu queria chamar a atenção também de um item da 12.772 que regula a nossa carreira. No inciso terceiro do artigo 24 dessa lei, que está falando sobre o processo de avaliação especial de estado probatório, menciona o seguinte. inciso terceiro. Ativo 24 caput, né? Além dos fatores previstos na 8.112, a avaliação especial de desempenho do docente em estágio probatório deverá considerar. Aí vem vários incisos. O inciso terceiro fala o seguinte. A análise dos relatórios que documentam as atividades científico-acadêmicas e administrativas programadas no plano de trabalho da unidade de exercício e apresentadas pelo docente em cada etapa de avaliação. Vejam bem, atividades científico-acadêmicas e administrativas. Em um momento aqui, acho que deixa claro que não se está falando de controle de hora. Então, acho que o único elemento legal que dá algum mote para uma análise desse tipo está falando de atividade, não de controle de carga horária. E mais, está falando que no processo de avaliação do estágio probatório tem que haver essa avaliação aqui desse relatório. No nosso caso seria o Rádio Pitch, que eu acredito que não venha acontecendo. Washington, então, no artigo 48 está previsto análise de desempenho e estágio probatório. Da última Rádio. Não, não, esta. Esta qual? Está falando na minuto atual que a gente está discutindo. Isso, a que a gente está discutindo. Eu estava mencionando as áreas anteriores. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Então, se a gente tem alguma base para partir, para identificar se se trata de tentativa de mesurar produtividade de acordo com algum padrão ou cargo horário, o que está na 12.772 é o mais próximo que a gente tem. E aqui fala análise de relatórios que documentam as atividades científico-acadêmicas e administrativas. Então, acho que fica claro que não se está falando de controle de cargo horário, que é bem malu. não foi sentido nenhum isso, né? Pelo menos. O Oscar, mas então, se você quiser aproveitar e falar o que você queria falar, é que na verdade é assim. Nós estamos usando a portaria 983 e anteriormente a 17. Não estamos usando a lei. Nós estamos mantendo a rádio dentro da regulamentação publicada pela CETEC. perfeito, 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 então. Bom, então, vou aproveitar, vou tentar ser bem breve e já estou inserindo aqui, é a Marina que está comprando nas atas, né? Um item que eu gostaria que ficasse registrado em ato. Não sei se foi tudo aí. Se não foi, eu mando o resto depois. Bom, pessoal, eu pedi ao Carlos uma licença para que eu gostaria de registrar aqui na comissão, um ponto que eu levantei também está registrado em ata de reunião passada do Colégio de Dirigentes desse ano. O ponto que eu levanto é o seguinte, se você tem as portarias 17 de 2016 e 983 de 2020 do MEC, portaria você tem que fazer com base em competência que você tem para fazer aquela portaria. Eu não sei se alguém se deu o trabalho, mas se vocês olharem a motivação da portaria 17 e a motivação da portaria 983, nenhum dos itens citados dá competência para o MEC regular o que ele está regulando nessas portarias. Que é, eu acho que fica claro que ele está fazendo a regulação didático-pedagógica da instituição. Se você vê na portaria 17 ele cita um artigo do antigo regimento interno do MEC, o artigo dava tudo o que é competência da CETEC. cuidar da educação profissional, fortalecer a rede, não sei o que, não sei o que. Não falava absolutamente nada que competia a CETEC regular administrativamente e didático-pedagogicamente os institutos federais. E a 17 também citava o seguinte, com base nas informações de um processo sem número tal. Nunca vi falar que informação de um processo te dá base para regular alguma coisa. Certo? E se vocês verem a 983, eu acho que fica mais claro ainda, que a 983 usa, que o ministro usou para motivar a 983, foi o artigo segundo e o parágrafo quarto do artigo 14 da lei 12772, que regulou a nossa carreira. Nenhum dos dois artigos dá competência ao MEC para regular o que ele foi, o que ele regulou na portaria 983. O artigo, o que a lei 12772 delega para o MEC regular é definir diretrizes para o processo de avaliação de desempenho para fim de progressão e promoção. A lei define. Compete ao MEC definir diretrizes gerais para o processo de avaliação e desempenho para fim de progressão e de promoção. E como é que regulou, tanto na portaria 17, quanto na portaria 983, claramente ele está fazendo a gestão administrativa e didática pedagógica dos institutos federais. Qual que é o problema que eu levanto? Que a princípio eu acho gravíssimo e me impressiona muito isso não ter sido levantado por várias instâncias. O problema gravíssimo é que o parágrafo único da lei 11.892 que os institutos federais fala o seguinte as instituições mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 5 do caput possuem natureza jurídica de autarquia detentoras de autonomia administrativa patrimonial financeira didático pedagógica e disciplinar. Particularmente como leigo acho que não precisa ser especialista está claro que os institutos são ataques que detêm autonomia administrativa patrimonial financeira didático pedagógica didático pedagógica quando o ministro da educação vai lá regular carga horária mínima definindo o que é ensino o que é pesquisa ele está administrando os institutos federais particularmente eu acho isso irreconciliável com a autonomia dada por lei na criação dos institutos ou seja nós temos autonomia equiparada à universidade como é que você concilia o cara definir hora mínima o que é isso o que é aquilo com a autonomia definida por lei isso é irreconciliável isso é irreconciliável então eu fico muito impressionado das instituições da rede federal e desde a portaria 17 eu nunca ter visto um questionamento efetivo disso eu entendo faz sentido as instituições a gente ir tentando se adaptar e criar essas rádios para porque o CPF de quem está ali é que vai ser punido no caso do reitor se não fizer nada mas ao mesmo tempo que a gente tem que fazer alguma coisa a gente tem que questionar também eu nunca vi nenhum tipo de questionamento e naquela e naquela avaliação que a CGU fez ao IEF Coram em nenhum momento esse seria o primeiro questionamento que eu faria por exemplo a CGU mas espera aí você está punindo a instituição com base em que? porque com base aqui na portaria eu meio que está se usando de uma prerrogativa que não existe que não foi lidada por lei então o que eu gostaria de deixar registrado aqui vou acabar de passar o texto depois para a Marina é que eu entendo a importância da gente ir aperfeiçoando a nossa rádio até para quem será punido e pode ser punido por órgãos de controle mostrar que está fazendo alguma coisa mas eu acho fundamental absolutamente fundamental para os institutos federais não se apequenarem ainda mais a gente dá um jeito de questionar isso questionar formalmente isso particularmente eu como servidor nem falo como diretor como alguém que deve continuar alguns anos eu penso em fazer alguma coisa o que exatamente eu estou analisando mas eu fico impressionado da questão não ter sido levantada da forma que deveria ter sido levantada enfim mas enfatizando eu concordo também que já era para ter sido revista rádio e tem pessoas que podem ser punidas como você está vendo aí no EF Foraima ou não fazerem o que eu acho é que a gente tem que fazer as duas coisas juntos a gente se previne fazendo essa atividade mas eu considero absolutamente fundamental fazer questionar um órgão que pode pacificar a questão para os institutos não serem massacrados e apequenados como tem sido estava atropelando uma autonomia que foi lada por lei é isso obrigado perfeito eu até queria lembrar vocês na última reunião eu também fiz uma de uma forma mais simplificada o Osto foi com toda a propriedade nos pontos citou a legislação e tudo mais mas realmente é um negócio complicado mesmo a gente sabe que nós temos uma lei de criação e assim como a portaria 17983 também traz esses problemas que a gente está dizendo que o Osto levantou ali muito claramente alguém gostaria de complementar alguma coisa sobre essa questão para a gente começar alguma coisa aqui vai Pedro então eu queria trazer Carlos a proposta que o Walter colocou aqui no chat de ser uma questão jurídica administrativa será que não valeria a pena a gente verificar isso antes de dar continuidade ao trabalho da comissão porque seria importante a gente ter um posicionamento na instância específica sobre isso para não acontecer de novo essa situação constrangedora que aconteceu da gente debater um documento e depois a gente ver que o documento traz um vício como eu disse não é crítica é coisa que acontece será que não seria interessante a gente tentar verificar primeiro essa situação antes de dar continuidade à comissão é essa proposta que eu entendi do Walter e que eu trago aqui porque eu concordo com o que o Walter coloca aqui pode ser um trabalho em vão e eu acho que todo mundo aqui quer fazer o melhor possível para essa comissão dar certo é a contribuição que eu queria trazer para o debate ok Pedro Bento então na verdade é só a gente pensar se o fato de fazer eventuais consultas por exemplo acho que o Walter colocou aqui o procurador alguma coisa assim não Maurício se isso realmente implicaria na suspensão do trabalho dessa comissão aqui porque só para resgatar gente lembrar de que a rádio ela vem aí regulada pela CETEC nessas portarias mas ela já acontece nos campos pelo menos em boa parte deles bem antes disso a rádio ela vem daquela discussão antiga que a gente tem sobre o registro de conto docente então desde Maurício vai lembrar bem aí eu acho que outras pessoas também mas eu vou me referir ao Maurício porque a gente estava no mesmo campus a gente participou dessa discussão né Maurício é longa Gabriel também estava lá no campus Congonhas à época então levou até aquela greve de 2012 ou 13 não me lembro agora né em que foi assinado o acordo de greve com o compromisso de que a carreira BTT fosse né colocada também na mesma situação do Ministério Superior de não registro de ponto né então a rádio ela surgiu como uma maneira de registrar as produções que a gente faz com o objetivo de mostrar que o trabalho docente ele não é razoavelmente mensurável em horas né então eu fico pensando se talvez essa comissão é porque a gente vem fazendo aí nas nossas discussões uma reflexão sobre o trabalho docente mesmo né então se se o fato de encaminhar esse tipo de consulta deveria mesmo suspender os trabalhos aqui ou se são coisas que podem ser feitas em paralelo né de repente já pensando aí alguns parâmetros para a gente poder pensar essa carreira ok obrigado Marcos eu estava enquanto eu ouvi aí o Washington fazer a a colocação aí até bem bem específica né ficou fácil de compreender eu estava fazendo uma busca aqui no Google para ver se tem alguém já questionando isso judicialmente porque dada a gravidade do assunto não é possível que ninguém questionou-se será que já existe alguma decisão não sei se algum colega aqui já encontrou alguma coisa mas a respeito disso de que essa portaria na verdade ela está indo contra a lei de criação dos institutos de repente já tem uma não vou dizer uma decisão mas já tem algo em andamento seria estranho algo tão sério e ninguém está questionando ok Marcos então gente é o seguinte né eu vou fazer aqui um histórico breve com vocês acho que na primeira reunião eu cheguei a dizer para vocês que nos preocupava muito a questão da portaria né da 983 principalmente porque eu participei de reuniões do fórum onde estava a CETEC né e foram questionados sobre a portaria 983 o Fernando eu tenho certeza que no fórum de pesquisa também viveu né vivenciou isso lá dentro o pessoal é irredutível né então assim eu estou querendo mostrar para vocês assim que enquanto conversa e argumento né a gente trabalhando com o pessoal tentando entender o que eles estão pensando e tudo mais a gente percebeu que infelizmente eu entendi que não tem conversa né não vão tratar isso de forma diferente do que estão tratando eu até perguntei um dia no fórum aqui se não havia possibilidade né eu entendi que da rede questionar né eu acho que ficava mais prudente inclusive né a rede como um todo porque a portaria ela não é do IFMG não é para IFMG né ela é para toda a rede federal então eu cheguei a questionar isso aqui com o pessoal para a gente tentar entender qual que seria a melhor alternativa bem primeiro que assim independentemente eu acho que da portaria você quer falar alguma coisa ou acho que não não é que eu caí e estou voltando agora ah tá a internet caiu eu voltei agora tá bom vou seguir aqui então então gente eu penso o seguinte aí Pedro eu queria né como você colocou e a questão que a gente começou com o documento aí né eu queria realmente pedir desculpa né a vocês todos aí por a gente ficou tão preocupados assim olha vamos deixar o campus adicionar atividade vamos tentar minimizar problema com burocracia de documento vamos tentar ajustar as coisas aqui para facilitar o trabalho para ter um software que a gente não pegou detalhe eu diria Maurício até um dos principais do problema da portaria 17 que a gente não tinha visualizado então assim né em nome do do pequeno grupo que tentou criar esse documento mostrar para vocês assim a gente tem que assumir que a gente não deu a devida atenção para esse ponto tá e isso realmente é vai necessitar de uma de uma vistoria no documento e tudo mais bom nós temos duas questões aqui eu entendi que uma está pacificada é a questão dos 40 pontos correto? vamos imaginar que a portaria está valendo lá e tal só para a gente separar os assuntos aqui que o que o docente tem que ter 40 ou 20 né ele não pode ter 41 nem 39 nem 21 nem 19 ok gente? isso está tranquilo né entendi que sim Maurício essa teoria passou bem aqui com o grupo né e você tem toda razão realmente a outra questão gente é a questão que o Austin levantou que eu também tinha falado um pouquinho o Pedro veio né acrescentar esses detalhes todos aí e eu queria ver com vocês o seguinte talvez a gente possa porque é assim a gente não tem como nós enquanto comissão entrar na justiça né nem sair muito do âmbito do IFMG o que a gente pode fazer talvez então é a gente fazer um documento da comissão encaminhar o gabinete do reitor né mostrando essa preocupação que a gente está tendo aqui com a portaria 983 pedir para ele né dentro do possível é claro lembrar que também há limites para isso da parte dele também né ou via AGU inicialmente né que nós temos o procurador federal internamente eu me comprometo com vocês a antes de né acionar o formalmente ligar para ele conversar um pouco explicar para ele esses detalhes aqui né que estão acontecendo e que a gente está questionando a legalidade da portaria 983 assim como a 17 e outras coisas mais lembrar também né gente que apesar da portaria 17 não ser do governo atual né e a gente não pode apontar só para esse governo mas o fato é que há publicações recentes de toda a ordem contrariando a legislação né por decreto modifica o conteúdo de uma lei isso acontece todo dia ultimamente né e aí o STF entra no meio manda voltar atrás fala que é ilegal né então a gente sabe que essa dificuldade ela existe mesmo e que a gente tem que minimizar eu queria ver com vocês o seguinte como encaminhamento com respeito a portaria 983 a comissão pode fazer um documento e encaminhar ao gabinete do reitor solicitando a ele que veja como proceder é isso que a gente quer fazer inicialmente aqui pode ser isso a solução eu acho que sim a gente é perguntar se a gente tem que acatar esse documento eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente prosperar aí sim também estou de acordo só acho que internamente não vai ser suficiente para resolver mas eu também estou de acordo eu penso que na verdade o que vai acontecer é o seguinte a gente começa pela AGU que é internamente e aí dependendo da resposta que a gente recebe é que a gente tem que saber por onde caminhar por exemplo sim concordo concordo a gente só acha que não vai ser suficiente entendeu sim sim talvez não sim oi Pedro pode falar eu gostaria de saber se nós enquanto comissão além de fazer essa consulta para o reitor pedindo que ele veja junto a AGU se a gente enquanto comissão não poderia publicizar a nossa é diria indignação pela fala do Washington que eu concordo com as portarias 17983 porque essas portarias 17983 nos enferrujam e a gente precisa saber como que a gente vai fazer porque não tem como a gente seguir o trabalho sem a gente ter esse esclarecimento eu acho que seria interessante a gente mostrar que a comissão apresenta desacordo com a portaria 983 Pedro é só para você entender que o seu áudio está picando pelo menos para mim não sei para o resto pessoal Oi estou picando é só você repetir Pedro repete para a gentileza você acha que a gente tem que fazer uma uma nota da comissão para a comunidade é isso? repito então a minha proposta é a gente fazer uma nota da comissão para a comunidade explicando o desacordo que nós temos com as portarias 17 e 983 sim entendi a gente podia talvez para isso nós estamos consultando juridicamente putz Oi o Pedro é porque está tendo um delay na sua fala e você nos ouvi mas a gente está te entendendo é o seguinte é porque assim deixa eu só tentar traduzir se você concorda são duas notas é uma nota para a comunidade e uma solicitação ao reitor o reitor a tentar achar providência quanto à ilegalidade e tudo mais e a nota da comissão no sentido de esclarecer a comunidade e essa nota da comunidade e essa nota da comunidade eu acho que precisa ter claro que nós não temos concordância nem com a portaria 17 nem com a portaria 983 sim com certeza porque na verdade nós estamos consultando juridicamente eu vou te cortar eu vou sair agora e aí nós estamos consultando juridicamente saídas tudo bem vai lá maldice fala depois eu continuo vou ver se minha conexão é melhor que eu vou tentar sair e voltar eu estou na mesma linha e acho que isso de certa forma nos deixaria mais confortáveis até com os nossos pares os nossos camp de colocar olha nós fizemos uma consulta jurídica nós temos que seguir com esse documento mesmo a gente não concordando porque vai prejudicar nesse e nesse aspecto então a comissão vai trabalhar porque assim é o que tem que ser feito sabe porque durante a comissão o pessoal ficou sabendo eu comentei com algumas pessoas aí falaram assim nossa Maurício mas você está participando da comissão e já aconteceu tanta coisa lá e você nem falou com a gente isso repercute mal aos pares e você sabe conversa ruim corre muito mais rápido né sim talvez eu consiga voltar daqui uma hora e depois eu vejo o vídeo de qualquer forma um abraço aí pra vocês ok Maurício um abraço aí valeu é Walter bom pessoal eu concordo com a ideia que o Pedro está colocando aí mas eu acho que talvez a palavra não seria mostrar alguma oposição mas sim mostrar que a gente percebe a perspectiva de um problema se for seguido dessa forma então assim a comissão manifestando que isso seria uma coisa que poderia prejudicar o trabalho da comissão se não for resolvido e esclarecido outra coisa que eu gostaria de aproveitar e colocar é que a gente precisa estabelecer uma política de comunicação sobre o trabalho aí da comissão pra gente não cometer erro como aquele problema que aconteceu ou seja nós estabelecemos como nós vamos fazer a nossa comunicação por exemplo via sindicato seria interessante a gente estabelecer algumas algumas pequenas normas e orientações pra gente não fazer uma comunicação ruim que venha prejudicar o trabalho eu acho que aquela questão do que aconteceu com o jornal do Sinazef eu acho que a gente precisa de ter um entendimento com o sindicato como é que isso vai ser feito quem vai fazer essa comunicação e de que forma e eu acho que aproveitando a oportunidade é solicitar um espaço gratuito lá no Sinazef pra que a comissão possa esclarecer de fato aquilo que aconteceu bom sobre essa proposta eu acho que a gente não devia colocar com a comissão e e também a gente faz uma nota pra comunidade esclarecendo que a comissão não concorda entende como ilegal Carlos tem um microfone aberto Carlos microfone aberto fechou agora fechou deu certo então e aí gente essa nota que inclusive nós vamos escrever juntos né claro é uma nota que vai ser direcionada a comunidade a gente faz um texto base as pessoas contribuem pra isso e a gente usa né os meios de comunicação Sina ZF FMG Sina ZF Bambuí a própria CPPD né nós podemos usar a comunicação do IFMG também a gente pensar como é que a gente faz isso tá a gente faz isso de forma colegiada né a gente escreve essa nota eu estou entendendo que não há nenhum problema quanto a isso aí tem uma segunda nota nota não desculpa solicitação encaminhada ao gabinete do reitor pedindo a ele que verifique a legalidade do cumprimento da portaria ou das portarias até o o o o o o Pedro falou muito bem da 17 da 983 porque na verdade é assim o argumento que o que o Washington constrói é que não cabe a CETEC fazer isto então não cabe não é só 983 tampouco a 17 né só pra gente esclarecer aqui o que a gente tá raciocinando é isso mesmo Pedro é só a vez de falar depois é o Washington agora estão conseguindo me ouvir melhor é na verdade a gente te ouvia Pedro como é que tava com o delay dava uns piquezinhos depois você voltava vamos lá vamos tentar vamos tentar então a proposta é mais ou menos essa mesmo eu acho que precisa publicizar pra comunidade a questão da 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 de uma nota né da comissão com relação a essa situação da portaria 17 da 983 mas eu acho que eu tenho discordância do Walter porque eu acho que se é consenso aqui que somos contrários e o argumento do Washington é muito é muito bem construído de que elas são ilegais do ponto de vista de querer gerir uma uma instituição que tem sua liberdade então eu acho que seria por bem colocar né que a comissão tem divergência com a visão presente na em ambas as portarias né e acho que essa comunicação tem que ser institucional pelo IFMG eu acho que comunicar pelos sindicatos deixa os sindicatos fazer as comunicações deles pra não ficar aquela situação que aconteceu antes eu acho que a gente pode evitar a fadiga vamos usar as comunicações institucionais do IFMG pra divulgar as coisas das portarias porque eu acho que é uma portaria institucional todos aqui estamos trabalhando não é verdade? então eu acho que nada mais justo que os canais institucionais do IFMG divulgarem essa nota e eu tenho acordo com a solicitação ao reitor uma pergunta que eu faço é a seguinte nós enquanto comissão nós podemos fazer algum pedido para os órgãos controladores ou teria que ser o reitor pra fazer esse pedido pra gente ter uma resposta tá o Pedro então só pra questão da publicização que você falou o que a gente tá pedindo na verdade foi o que eu entendi o que eu falei é contar com o apoio do sindicato né pra divulgar também a nota que nós vamos fazer tá nesse sentido viu a nota institucional mesmo beleza sobre a questão da AGU o que que acontece gente nem diretor geral de campus pode acionar a AGU só o reitor o diretor solicita o reitor o reitor solicita a AGU esse aqui é o caminho tá é por isso que a gente vai ter que usar esse caminho ok tranquilo Pedro tranquilo beleza aí com base na resposta do procurador até mesmo que a gente volte a se reunir né isso daqui a pouco a gente vai perceber como é que a gente vai fazer com essa questão aqui mas a gente vai tentar trazer isso aí ótimo exatamente bom só queria dar uma contribuição em relação a essa nota gente porque eu eu acredito pelo que eu já vi que não que não não fortalece o nosso ponto todos estamos de acordo é a gente ter opinião a gente tem que ser uma questão técnica tá então eu acho que a gente tem que deixar bem claro que surgiu no âmbito da comissão uma uma suspeita de que de legalidade do ato né a gente tem que ser técnico a gente não deve ficar emitindo muita opinião porque isso não colabora em nada ao julgamento de uma instância competente a gente tem que ser mais direto ao ponto possível né sem a gente ficar emitindo muita opinião tá nesses encaminhamentos aí porque isso não fortalece nada o argumento em geral pelo contrário dificulta o entendimento do órgão que começa a achar que a gente está fazendo é política e não fazendo um questionamento técnico devido então eu queria chamar a atenção pra gente em qualquer comunicação e da comissão destacar esse aspecto técnico a normal suspeita a gente precisa de uma análise da legalidade desses atos da da CETEC-MEC, por causa disso e disso e disso. Sem ficar emitindo muito juízo de valor nesse sentido, porque não fortalece nada o argumento. Ô, Washington, eu penso que o que nós vamos enviar ao gabinete do reitor é alguma coisa assim, né, sobre a pertinência, a legalidade das portarias 17, 9 e 3, considerando a lei de criação dos institutos, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, tem que ser um texto assim. Aí a gente não fala nem que tá bom, nem que tá ruim, nem nada. É uma coisa mais ou menos assim. E alguém vai ter que dizer, não, é legal ou é ilegal. Não sei se é o AGU, mas alguma coisa vai acontecer, entendeu? Não é isso? É isso, é isso. É pegar o parágrafo único do artigo 1º, que deu autonomia e a mesma autonomia das universidades federais, inclusive administrativa e didática pedagógica, como conciliar isso com dois atos do Ministério da Educação que estão gerindo a administração. estranho nos institutos federais. É possível? Faz sentido? Essa é a pergunta, basicamente. Sim. Tá. Gente, alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não? O que é isso aqui? Laurence? Você de retorno sobre a contratação do Sina Zé F? Não. Ah, tá. Gente, não sei se vocês estão lendo aí, o Lauro está escrevendo aqui duas questões. Um, gostaria de um retorno sobre o pedido de retratação do Sina Zé F, Sessão Ouro Preto, sobre a publicação sobre a rádio. Dois, acho que essa consulta jurídica também pode e deve ser feita em paralelo pelos sindicatos. Abro no microfone. Ah, tá. Você vai tentar sair e voltar ou você vai esperar a resposta, Laurence? Tentar achar a resposta, na verdade. Pode esperar? Tá. Gente, alguém saberia nos dizer? Olha, em nome da comissão, eu não recebi retorno do Sina Zé F ainda. O Pedro, você quer falar? Fica à vontade. Falo sim, é o seguinte, eu acho que tem uma confusão aqui do Laurence, porque duas coisas, não é um pedido de retratação que foi encaminhado, foi feita uma solicitação ao Sina Zé F, né, e não é Sessão Ouro Preto, é Sessão IFMG, né, eu acho que isso é importante ficar claro. Eu levei para a diretoria do Sina Zé F e creio que assim que eles responderem, eles vão encaminhar para a comissão, né, ainda, eu não sei se houve resposta, eu acho que ainda não houve. sobre a consulta jurídica ser feita em paralelo pelos sindicatos, ué, eu posso levar para o Sina Zé F, vocês trazem a, a gente pode pegar o mesmo documento, o mesmo teor do documento que vai para o reitor, a gente pode levar e eu posso sugerir ao Sina Zé F pedir uma consulta jurídica, eu não vejo problema nisso não. Aí eu só aguardo o texto que vai para o reitor, né, para a gente estar falando na mesma língua, para não ficar um disse-me-disse, né, para ser uma consulta técnica. Sim, tá. Ô, Alonso, tá, tá ok aí? Pedro, é, mas então o pessoal recebeu a solicitação, né, só para confirmar com você. Recebeu a solicitação, que é o que foi feito, uma solicitação. Não, sim, sim, recebeu, né, só para confirmar, recebeu. Recebeu, recebeu sim, vai gravar e vai vir, eu acredito que vai vir resposta, eu espero que seja. Tá joia, bacana, tá bom. Fechei meu microfone, continuei falando, desculpa, gente. Na verdade, pessoal, é o seguinte, nós temos alguns problemas aqui, de ordem bem prática, né, eu fiquei pensando aqui o seguinte, não sei se vocês concordam, é porque assim, nós vamos, nós vamos fazer dois textos, um para a comunidade, um para o reitor, né, pedindo a ele que tente ver com a AGU essa questão da legalidade, talvez ele possa solicitar também o CONIF, não sei, né, aí tem que ver com ele o que ele está pensando sobre isso, e nós temos um problema de ordem prática na questão do documento, porque ele não foi pensado dessa forma aí, com limite de 40 pontos. Então, considerando tudo que a gente viu aqui, talvez a gente pudesse fazer o seguinte, se vocês concordarem, uma coisa não exclui a outra não, tá, gente? As notas vão ser feitas, a gente vai caminhar com isso aí, compartilhar com vocês e contar com o ok de todo mundo, viu? Não vai mandar nota parada nenhum, nem solicitação para ninguém, sem que vocês possam participar. Por um outro lado, independentemente da resposta que venha de lá, a gente queria dar uma ajeitada no documento, para tentar conduzir o documento com limite, desculpa, com limite não, com a pontuação da carga horária de cada docente, 40 ou 20 horas. Se vocês concordarem, para facilitar, porque a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para ler, e a gente já sabe quais são os pontos, a gente poderia pegar esse documento que está aí, reajustar o documento, considerando a pontuação de 40, 20, de acordo com a jornada, e a semana que vem a gente traz o documento já com esse alinhamento, porque muita coisa vai ter que sair de lá e tem que entrar algumas pequenas coisas, acho que é mais a sair, na verdade, tá, do documento, porque a gente colocou algumas questões lá dentro que, dessa forma que a gente conduz aqui, não são mais pertinentes. Pode ser assim, para facilitar para nós todos? Vocês concordam? diga, Pedro. Aí, nesse caso, a gente retoma novamente do início do documento, fazendo o mesmo procedimento lá, com os destaques e tudo mais. É, na verdade, Pedro, é assim, aquilo que a gente não altera, a gente vai deixar a revisão ligada para vocês verem o que nós alteramos, para facilitar na leitura do texto, Entendeu? Ok? Entendi. Não tem erro. A gente mexe só naquilo que realmente não ajuda. Fica mais fácil, eu acho. Maurício. Isso. Vai acabar que de alguma forma vai acontecer isso também. De alguma forma, sim. Gente, bom, eu entendi que nós temos uma longa discussão, então, para a gente ajeitar essas questões que a gente está falando aqui. Eu vou até aproveitar o tempinho que resta por aqui, mais um tempinho agora à tarde, e tentar construir uma sugestão com respeito ao que vai ser encaminhado ao retorno e à comunidade. Mesmo caminho, façam um e-mail para vocês, mandam o link, vocês fazem as considerações que vocês acharem que são pertinentes. E a gente dá os encaminhamentos. Ok? Combinados? Combinado. Perfeito. Alguma dúvida aí, gente? Ou está tranquilo? Está tranquilo, né? Então, está. É, então, eu estou entendendo, então, que a gente termina a reunião mais cedo um pouco com serviço para a gente falar para casa. Nós aqui, mais um pouquinho, né, para a gente fazer esse material aí e compartilhar com vocês mais rápido e a gente tentar, a gente mantém marcada a reunião da semana que vem, gente, né, para a gente trazer aqui como é que ficou essas questões que a gente discute aqui. Combinados? Terça que vem, 14 horas. Combinado. Quarta que vem. Desculpa, desculpa, Pedro, é porque eu fiquei com terça na cabeça. Quarta que vem, 14 horas. Tá bom? Só para destacar que eu acho que a gente está ganhando tempo e não perdendo, viu, porque... Não, sim. A gente trata de uma questão muito séria, né? A gente não pode deixar passar. Com certeza. Tá bom, eu acho. Gente, então, muito obrigado a todos e todas aí, né, pela presença. Fica à disposição também, viu, gente, qualquer contribuição adicional que quiserem mandar, pode mandar no meu e-mail, alguma coisa que tenha ficado pendente, alguma discussão. Daniel? Oi, Carlos, boa tarde. Boa tarde. Eu vou entrar de férias semana que vem. Ah, tá. Não tem substituto, né, como é que faria? Vocês... É, infelizmente, Daniel, a gente não pensou em substituto. Tá. Você volta em quanto tempo? Trinta dias. Você vai tirar trinta dias. É. É porque, assim, não pensou em substituto, sabe? Mas, assim, se você concorda, ah, seus colegas estão aí, diretores também, para participar, né? Eu tô bem representado, tá bom? Tá bem representado? Tá bom, bom. Obrigado, pessoal. Ainda bem que você não vai fazer igual ao mar, tirar 60 dias de férias, né? Ô, gente. Então tá bom, gente. Tá joia. Obrigado, Daniel. Ô, gente, um abraço para vocês, então. Saúde a todo mundo aí. Valeu. Abraço, Carlos. Abraço, pessoal. Valeu, Osho. Um abração aí. Valeu, um abraço. Tchau, 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 tchau.